Você vai conhecer agora a melhor novidade deste verão. Hotel Sesc Guadalupe. Recém inaugurado no litoral sul de Pernambuco, o Hotel Sesc Guadalupe fica a 76 quilômetros do Recife, próximo às praias de Porto de Galinhas e Carneiros. Entre o Mangue e o Mar, oferece passeios ecológicos em uma verdadeira imersão na natureza. Venha viver novas experiências em uma estrutura completa, com todo conforto e muita diversão para toda a família. Lazer, negócios e sustentabilidade em um só lugar. Hotel Sesc Guadalupe. O primeiro hotel do Sesc no litoral sul de Pernambuco. Faça já sua reserva online.